Olá, pedir uma extensão de empréstimo? É possível, sim senhor, desde que cumpra alguns requisitos, estar em dia com os pagamentos, ter o nível de vida adequado, emprego estável e situação econômica e a idade do titular do empréstimo. O valor da extensão da hipoteca e a primeira coisa a fazer é atender à maioria destes pontos que acabei de referir. Se tiver um alto nível de endividamento, é importante resolvê-lo antes de fazer o pedido de prorrogação. Se estiver pendente para passar de um contrato temporário para um contrato indefinido, será melhor fazer o pedido quando tiver assinado o novo contrato, entre outras situações que se podem colocar. A entidade bancária irá salientá-las e analisar. Em seguida, só precisa de ir ao banco, apresentar a sua situação e o banco prosseguirá com o estudo do caso específico e irá solicitar a documentação adequada relacionada ao empréstimo para poder analisar e tomar a decisão final ao seu pedido. Você sabia?